Olá, estamos iniciando mais um programa TV Fisma, que você nos acompanha aí pelo canal 19 da NET e pelo site santamaria.tv.br. Nesta edição, nós estamos recebendo no nosso programa TV Fisma a professora, que é coordenadora do curso de administração aqui da Faculdade Integrada de Santa Maria, a professora Claudete Floguiato. Seja bem-vinda, primeira vez participando do programa TV Fisma. É um prazer estar aqui falando sobre o curso de administração, na qual já tenho três anos que a gente coordena o curso, então estou bem à vontade para contribuir com as informações necessárias. Seja bem-vinda. Professora, então inicialmente vamos explicar de uma forma mais minuciosa o que é ser administrador, porque muitas vezes as pessoas têm uma noção de que administrar é somente mandar, né, numa empresa, mas na verdade o curso de administração tem vários ramos, né? Exato. Bom, ser administrador, né, administrar nada mais é do que lidar com funções administrativas de coordenar, planejar, controlar e executar, né. Então, nós temos que pensar que ser administrador não é simplesmente mandar, não. Nós temos que planejar e temos que executar também. Ser administrador, principalmente no curso de administração da Faculdade Integrada de Santa Maria, nós preparamos o aluno para o mercado de trabalho, envolvendo as quatro grandes áreas da administração, né, ele sai com habilidades científicas e técnicas para a área de recursos humanos, produção, marketing e finanças. Então, desde o nosso corpo docente, ele é contratado com essa intenção, quer dizer, profissionais que trabalham, que são professores, são docentes, mas também tem a parte prática de gestão, para poder fazer essa, dar essa preparação para o aluno com a teoria e prática, que eu acho que, creio que ser fundamental no mercado de trabalho hoje. Nós vivemos num mundo contemporâneo, diverso, que exige profissionalização, que exige conhecimento, e a administração, ela nos abre um leque fantástico em termos de atuação, tanto em empresa pública, privada, né, instituições de ensino, qualquer ramo de atividade tu necessita de administrador. Hoje, saiba-se que os grandes problemas de gestão estão na administração, né, os problemas, seja na ordem pública, privada, é gestão. Então, nós temos essa responsabilidade de formar profissionais para o mercado de trabalho, que atendam nessas quatro grandes áreas. E a FISMA procura, então, preparar o aluno para que esteja preparado nessas quatro áreas. Exatamente, com profissionais que tenham prática, né, que sejam administradores e também tenham conhecimento científico, né, formando bachareis em administração. Falando um pouquinho do curso, então, de administração aqui na FISMA, quanto tempo, quantos anos é necessário, qual o turno que o aluno precisa se dedicar, e também falar um pouquinho de uma forma geral da grade curricular. Assim, o curso de administração da faculdade, ele, o aluno, ele completa o curso em quatro anos, quer dizer, são oito semestres, o nosso curso é oferecido no noturno, né, mas quando chega lá no oitavo semestre, ele tem um estágio, né, que é um estágio teórico prático, na qual ele vai para o ambiente empresarial, que aí vai demandar algumas horas, né, conforme a sua disponibilidade, tanto no turno, diurno, mas o curso em si é noturno, né, ele se forma, então, em oito semestres, tranquilamente, quatro anos de curso. Falando um pouquinho a respeito da grade curricular, o que o aluno pode esperar? Bom, o aluno, ele tem que estar preparado, né, para um conhecimento científico, afinal de contas, nós estamos falando em bachareis, né, existe uma diferença entre um técnico, um tecnólogo e um bacharel. Nós aqui, além de formar ambiente de trabalho, nós temos que pensar que nós estamos formando mentes que vão construir o conhecimento, que devem ser capazes de construir o conhecimento, quebrando paradigmas, né, e sendo capazes de ser altamente reflexivos e críticos na contemporaneidade. Isso me diz o seguinte, que não é simplesmente formar alguém que não tenha capacidade reflexiva do que ele está enfrentando no momento, e sempre embasado no conhecimento científico, né, porque isso é o que difere um técnico de um tecnólogo, ou de um bacharel. Nós estamos preparando o nosso aluno para lidar com a parte estratégica, com a parte pensante da gestão, e isso é importante, ter bem claro essa diferença. Professora, você estava falando antes, até mesmo em relação ao preparo do aluno ao mercado de trabalho, né, de que forma isso acontece no curso de administração? Através desses estágios que são realizados, tem outros projetos também que são desenvolvidos, de que forma o aluno pode ter uma noção do que vai acontecer depois de formado? Com certeza, todo curso ele é pensado na teoria e prática. De que maneira? Nós recebemos empresários, nós fizemos trabalhos simpósios, né, trazendo palestrantes, inserindo e trazendo na própria sala de aula, toda disciplina que ela é desenvolvida, teoria e prática, querendo ou não, a gente estuda cases, traz situações do ambiente empresarial para a sala de aula, então não é só tu estando na empresa, mas tu trazendo a empresa para o ambiente escolar, para o ambiente da instituição de ensino, e isso é importante. Então nós temos eventos, nós temos simpósios, nós convidamos, nós vamos até as empresas, agora mesmo o curso fez uma viagem, né, para visitar Santa Clara, nós fomos numa cidade, nós fizemos visitas de estudo, isso é importante, porque daí tu consegue comparar teoria e prática. Professora, você como coordenadora do curso de administração, e com certeza tem contato com os alunos da FISMA, né, e para pessoas que têm interesse em ingressar ao curso de administração, qual seria o perfil de uma pessoa administradora? Olha, falar em perfil de ser administrador, primeiramente ele tem que ter a questão da proatividade, né, questão de liderança, empreendedorismo, quer dizer, são aspectos que eu vejo que é fundamental, e gostar de lidar com pessoas, né, por quê? Porque o ambiente organizacional tem essa diversidade, né, não é algo estático, é muito dinâmico, tu não consegue estar hoje no ambiente empresarial achando que um dia é igual ao outro, e tu tem que ter essa desenvoltura, tu tem que gostar da mudança, de poder planejar, né, organizar as coisas, tu tem que ter isso como perfil, né, liderança, empreendedorismo, proatividade, persistência, responsabilidade, isso faz parte do perfil do administrador. Ok, muito obrigada, então, pela sua participação, foi um prazer recebê-la aqui no programa TV Fisma. Obrigada, o prazer foi todo meu. Conversamos, então, agora com a coordenadora do curso de administração, a professora Claudete Floguiato. Fique agora, então, com o depoimento de um aluno daqui do curso de administração no quadro Fisma na Minha Vida. Meu nome é Felipe Kniebel, eu sou aluno do sétimo semestre de administração, eu entrei na Fisma no começo de 2009, no primeiro semestre de 2009, a princípio por grandes mudanças e planejamentos na minha vida, na família, e aqui encontrei uma oportunidade bem interessante, porque eles te proporcionam um momento pra ti. Eu quero dizer, em diversas instituições, tu tem que seguir o certo horário, começa às seis e meia, então, muita gente trabalha. Geralmente, quem procura o curso noturno trabalha durante esse tempo, né? Então, aqui eles fizeram todo o encaixe dos horários, então, facilitou pra todos nós. Então, bastante gente trabalha bastante no comércio, então, o pessoal já sai em cima do horário, então, isso facilitou bastante. Essa proximidade que eles dão, essa preocupação com os alunos, que é o mais interessante, sabe? Aqui se cria um vínculo, não é só o professor e o aluno do outro lado. É um vínculo mesmo, até, de certa forma, a história é meio afetiva. Os professores te conhecem, eles estão preocupados contigo, eles sabem do teu desempenho, da tua capacidade, e buscam te puxar ao máximo devido à tua potencialidade, sabe? Então, esse é o grande diferencial, acredito, em relação aos outros lugares, por ter alguns conhecidos. Acredito que isso torna a FISMA, acredito eu, até vai ser meio clichê dizer, mas acredito que é uma das melhores instituições. No decorrer do curso, durante o semestre, nós fizemos alguns projetos, até foi bastante interessante, que foi dando uma visão maior, foi abrindo os horizontes para nós, porque nós tivemos até mesmo, voltado à gestão ambiental, nós fizemos algumas parcerias com a prefeitura, com a cadeira de gestão ambiental, fizemos parceria com a prefeitura da cidade, e nós visitamos a Vila Natal. Nós ajudamos lá na coleta de dados, então, devido a regularidade deles, então, nós vamos entrando em diversos projetos e não se focando somente em organização, então, nós começamos a ter uma visão ampla. Então, agora, a partir do sétimo semestre, nós começamos a delimitar o nosso estágio, até mesmo é a área onde a gente pretende seguir a grande área, como a logística, ou a voltada da economia, enfim, daí a gente já começa a ter uma visão para o marketing mesmo, até mesmo eu estou fazendo meu projeto sobre marketing, mas, porém, eu estou focando meu TCC para a parte de logística. Então, acredito... E aqui a gente tem todos esses subsídios, sabe? A gente consegue ter essa visualização de todo, então, te dar essa sustentação para a gente conseguir dar conta das responsabilidades de concluir esses trabalhos. A administração foi o que eu sempre escolhi, foi o que eu sempre pensei que eu iria seguir para a minha vida inteira. Primeiro, por aquela história que a gente pensa mandar todo mundo. Não é bem assim. Depois a gente começa a ter uma visão mais correta sobre o que realmente é a administração. Mas é o que eu quero para mim. Eu quero seguir logística. Até meu TCC estou tendo um amparo enorme, focando o Distrito Industrial para fazer um auxílio ao Distrito Industrial. E é o que eu quero para mim. Eu quero... Eu quero ter sonhos, tenho planos altos. Eu sempre pretendo estudar fora do Brasil. Eu acredito que, com o que eu estou recebendo aqui de informações de conhecimento, vai ser bem fácil disso acontecer.